Bom dia a todos, nesta quinta-feira a presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais na agenda e hoje o Conselho Nacional de Previdência Social vai divulgar as primeiras informações sobre a consulta pública de reabilitação profissional do INSS, além de um estudo sobre o perfil dos beneficiários da Previdência Social. E hoje à tarde o Ministério da Justiça vai lançar o primeiro guia em português para a proteção de denunciantes de crimes de corrupção. Este guia tem o objetivo de servir como instrumento para a garantia dos direitos humanos desses denunciantes e também para combater os crimes de corrupção nas Américas. Daniela Almeida, direto do Planalto. E aí